Hey, nossa, hoje eu tô começando a gravação com muita alegria, com muita felicidade, por causa dos carinhos das minhas clientes, fãs e amigas que eu recebo logo de manhã, tá? Então, beijo pra você, amiga. Amiga que passou pelaquela situação dos adesivos, eu achei muito legal o fato de você também ter falado comigo, gente, sinceridade nem sempre é grosseria, gente. E a gente tem que olhar isso, a gente que trabalha com vendas, tem que estar sempre pensando como cliente, pra estar sempre se colocando no lugar da cliente. Inclusive, hoje eu falando com a Angélica, Angélica, beijo pra você. Ah, tá. E também tem que mandar beijo pra Rosa da Vitória da Conquista, Bahia, um cheiro, Rosa, amei falar com você também. Ó, fala de mim aí. Falar também, mandar um beijo pra Rita, Rita também é da Bahia. Um cheiro pra você, Rita. Então, olha só, o que que acontece? Eu tô muito animada com a gravação, muito animada, feliz, show de bola, sabe assim, aquela pessoa, pá. Então, eu quero aproveitar e mostrar aqui a minha filha montando joia, porque eu falo que eu vou montar joia pra vocês, né? Essa joia, ela montou, gente, a joia da minha filha é só na base. Não tem cliente que reclame. E ela tá ali montando Animal Planet. Ela tá ali montando. Eu vou ficar aqui mostrando ela montando um pouquinho pra vocês verem. Então, ela botou a pedra central, depois ela foi lá, circulou com caviar. Pra quem não conhece pedras, né? Ela tá colocando dome branco e botando strass em color. Pelo menos é o que eu tô vendo pela câmera. Ela tá colocando... Não, ela tá colocando dome dourado. Vamos aproximar mais. Ela deixou. Ó, dome dourado. Strass em color. E ali, depois que ela terminar de colar com a base, ela usa essa base aqui, gente. Depois que ela colar com a base, ela vem finalizando na mesma hora. O negócio, o segredo é deixar deitado, não botar em pé, pra elas não se arrastarem. E a joia dela fica pronta. Então, eu tô esperando aí a compradora de 500 cartelas de joias, tá bom? Cadê você, minha compradora? Ó, falando nisso, eu vou mostrar meu muro pra vocês. Peraí. Eu sei, eu tô ficando velha, maluca, doida. Hein? Eu mostro meu muro pra todo mundo que fala comigo, assim. Eu falo, gente, eu tô muito feliz, olha. Pedreiro fez ali um muro, ali. Agora eu posso botar meu tanque aqui, que agora eu vou embolsar aqui, ó. Comprei terra, vou embolsar. E vou fazer aqui a minha lavanderia, tá vendo ali meu cano? Vou botar um tanque aqui com o balcão do lado. Aqui eu vou botar uma varanda. E eu tô muito feliz, muito feliz. Os meus cotocos de tijolo. Aqui, gente, os cavalos são rios. Eu peguei esses tijolos aqui, lá, vim carregando e botei eles aqui. Tudo bem que eles já não estavam muito inteiros. Eu compro de um cara que vende tijolo barato pra mim e quebraram. Só que o cavalo veio aqui e saiu botando uns tijolos todos. Mas mesmo assim, olha meu muro. Só que agora eu tô preocupada, né? Porque esse portão aqui vai custar uma nota. Eu vi vendendo meio com um cara, vendeu um portão de R$6,500 de madeira e tá pedindo R$400. Aí eu pensei, mesmo que eu te peço dinheiro, como é que eu vou pagar o frete? Tudo tem solução. Quando você tem dinheiro, gente, vou tirar assim. Quando você tem dinheiro, tudo tem solução. Aqui é muito vento, né? Não sei nem onde eu tampo mais, pra vocês não virem o vento. Então, o negócio é trabalhar. Não pensar muito. Não pensa muito, Shirley. Começa a desenhar. Shirley, minha cliente e amiga. Então, olha meu muro. Vocês estão cansados de olhar pra cara deles, né? Então, vambora. Vamos entrar. Essa caixa d'água aqui, gente, que eu guardo meus cimentos, é a piscina do meu filho. Então, olha, gente, vocês lembram? Poxa, não tinha muro, não tinha nada. Agora eu fico me sentindo madame. Vou levantar mais aqui. Eu tenho um projeto pra essa casa pro ano que vem. E por isso, a pressa de levantar a casa de lagem lá. O projeto tá guardado. É um projeto de coração. Então, não quero falar, não. Mas vamos pedir pra Deus proteger e abençoar. Então, gente, então. Voltando aqui pro nosso... Ih, eu esqueci qual era a gravação de hoje. Tô rindo, né? Tô brincando com vocês, não esqueci, não. Essa gravação de hoje é pra falar sobre a última remessa, praticamente, que eu vou receber de carimbo. Gente, não tô aceitando mais. Porque, sei lá, até então não tô vendo mais vantagem, não. Porque o ano tá acabando. Início de ano, ninguém procura carimbo pra ficar carimbando, né? Então, eu vou trabalhar com os que tem aqui. Vou vender os que tem aqui. E vamos dar uma encerrada. Então, a sortuda do rolo dos carimbos... Ué, cadê? Ixi, acho que eu nem tirei da bolsa, meu Deus. Peraí, gente. A sortuda do rolo que eu fiz carimbo com pedrarinha... Pode se considerar sortuda mesmo. E ela mandou tudo com tanto carinho pra mim. Então, vamos lá. É Alessandra Mara. Alessandra, desculpa, eu esqueci lá. Chegou no dia 22. Já era pra eu estar fazendo propaganda do seu trabalho, né? Vamos ver o que você mandou aqui pra mim. Alessandra Mara dos Santos... Oh, não era pra falar o nome todo, né? Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu vou te falar que mulher mineira... É mulher caprichosa. Ó, tá todo enrolado. Olha o envelope. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tira daqui. Ela mandou pra mim, gente. E demorou, né, Alessandra? Depois bota no comentário aí, Alessandra. Quanto tempo demorou? Ela tá todo... O negócio tá todo lacrado na Durex. Aqui, ó, Alessandra. Bota aqui embaixo, aqui, ó. Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, é mais uma que vocês querendo comprar carimbo... Vocês podem procurar. Deixa eu ver se eu botei na posição certa. Não sei. Agora eu tô meio perdida. Ih, vai ficar tudo ruim. Se ficar ruim... Vocês tenham paciência comigo. Porque olha a minha cara. Ela enviou via Sedex. E demorou, né, Alessandra? Não sei se demorou. Sedex é pra vir rápido, né? Olha a minha cara de felicidade quando vocês compram de mim. Lembrando da promoção. Compra 100 e ganho dobro. Ou, compra 100 e ganho dobro. Compra 50, ganho dobro. É promoção de fim de mês. Dura dois dias. É uma promoção por tempo limitado. Pra aquelas pessoas que querem comprar, mas tá com a grana curta. 50 reais de frete grátis. Vai levar 100 saquinhos de brilharia pra casa. Então, vamos ver o que tem aqui dentro? Tô curiosa. Eu vou pegar uma tesoura. Ah, vou eu pegar a tesoura. Não sei onde que eu enfiei não, mas eu vou achar. Aqui é porque eu tenho um monte. Olha lá, já achei ela aqui. Então, gente, acabou o microdome dourado. Mas tem de todas as outras cores. Então, vamos mandar ver nas compras. Vou cortar aqui. Tô cortando com a tesoura. E tô tirando o que tem dentro. Ó, isso que ela tá fazendo aqui, eu tô adotando também. Agora eu tô mandando meus kits tudo na caixinha de leite. Porque diz que o raio-x, não vê? Eu não tenho certeza. Ju, beijo pra você. Ó, tem gente com ciúme de tu, hein? Que eu só falo o seu nome, né? É, eu tenho que lembrar o nome das clientes. Vamos tentar lembrar o nome das clientes. Nossa, amei, cara. Só de olhar eu tô apaixonada. Eu não vou mostrar porque eu não quero vender. Eu não vou mostrar, não. Olha aqui o que ela mandou pra mim. Olha por fora. Olha por fora. Porque eu não vou mostrar o que tem dentro. Caraca, é. Eu tô achando que eu vou conseguir fazer um negócio aqui que eu tava doida pra fazer. Ai, eu podia xingar um palavrãozinho, né? Não posso não, né? Posso xingar palavrãozinho? Ai, meu Deus. Quando eu tô muito animada assim, eu xingou logo um palavrão. Ai, caraca. Tô com água na boca. Vamos abrir isso aqui. Nossa, mãe. É muita mulher talentosa no mundo, gente. Ó, eu não tenho talento pra fazer carimbo. Então, eu vou contar uma história pra vocês. Como é que foi? Né, Estela? Estela, tira o seu fone pra você fazer o seu comentário, o seu depoimento. Então, vamos lá. O depoimento é o seguinte. Eu tava... Caraca, filha, menina, tudo que é carimbo. Eu vou fazer uns carimbos. Meus carimbos, nossa, dava trabalho. Né, filha? Botava minha filha pra fazer os carimbos. Né, minha filha? Conta aí como é que era fazer carimbo. Ai, ela ficava fazendo... Fazer carimbo. Eu ficava tipo... Mano, o que que eu tô fazendo? Tipo, ela fazia carimbo. Fala alto, cara. Ai, mano, eu fiz carimbo. Não, minha filha. Conta a história do sofrimento que você tinha de ficar tendo que cortar os dentinhos, lixar dentinho. Era pente. Eu fazia com pente. Eu enfiava lá no Durapox e falava Estela, bota pra secar. Aí a Estela botava escorrendo de um lado. O negócio ficava torto. Ficava horrível. Ah, botaram a culpa em mim aí, ó. É aí, depois eu tinha que ficar lixando pra poder botar tudo no ponto pra vender. E aí, por causa dela, ela procurou os melhores dentes de pente que eu fiz de melhor pente de pente a cabeça. Ah, porque na hora de comprar pente tava muito caro, eu comecei a pegar os pentes de dentro de casa. Caraca, um carimbo melhor do que o outro. Então, gente, eu vou contar a história pra vocês. Sai fora que tu nem desenha. Vai quebrar isso aí. E aqui é seu nada. É meu. Sai fora. Escuta, gente. É a coisa mais linda do mundo. Isso aí é o primeiro que vende. Escuta essa. Aí eu comecei a orar a Deus. Meu Deus, meu Deus. Lembrei do Lázaro. Aquela voz maravilhosa cantando os hinos. Meu Deus. E Deus é tão maravilhoso que ele ouve a oração. Porque eu falo, meu Deus, eu não posso pintar. Eu não posso cuidar da matéria da faculdade. Eu tava fazendo obra na época que ela tava fazendo carimbo pra vender, que tava vendendo muito carimbo. Eu tava fazendo obra aqui fingindo que era pedreira. Tem que ver. Tem uma parede minha ali, um batente, que saiu até torto. Que eu não queria comprar madeira. Eu ia comprar madeira. Depois eu ia ter que cortar. Não ia ter como cortar. Então deixa eu pra lá que não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte. Que eu fiquei, meu Deus, meu Deus, o que eu faço? E foi quando eu conheci a Ju. Linda, maravilhosa, poderosa. Eu amo a Ju. Amo você, Ju. E toda a sua família. Que são pessoas guerreiras, batalhadeiras. E olha, por sinal, são de Minas. Então, voltando lá pra nossa amiga que mandou esses carinhos carimbos, né? Que ela deve estar falando Fala de mim, fala de mim. A Alessandra perguntou Adriana, você ainda tá aceitando carimbos? O que eu faço? Aí eu falei, tô aceitando. É uma resposta de Deus. Porque pedraria, gente, é assim. Eu compro no sapo fechado e fico com muita pedraria. Mas parar pra fazer o carimbo. Nunca que eu ia fazer carimbos tão maravilhosos quanto esses que eu tô vendendo. Entendeu? Então vamos fazer o desfile dos carimbos. Olha só, uma vez eu fui mandar uns carimbos pra Ju quando eu fechei o envelope os carimbos começaram a bater um no outro, Ju. Olha só, gente. Tá vendido, não tá? Ih, vou carimbar muito antes de vender isso aqui, hein? Mulher maravilhoso. Amei. É um material diferente, né? Não é prego. É tipo um alumínio, uma chapa, né? Amei. Espera aí que eu vou bater no telefone pro telefone ler isso melhor. Vou achar que é lente. E aí, eu falei assim pra minha filha. Filha, se fosse a Ju fazendo esses... Essa embalagem, com certeza... Olha aqui, gente. A taça. Vou carimbar muito a taça antes de vender essa taça, hein? Sabe pra que serve a taça, gente? É de final do ano. Nossa, meu Deus do céu. Olha, Sandra, você mandou. Você arrasou com essa taça. Coisa mais linda do mundo. Ó. Então, voltando lá, ela embalou. O que eu tô querendo dizer? Que ela embalou de uma maneira tão fenomenal que o negócio ficou bem preso. O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é. Ah, as demonstrações dos carimbos. Olha aqui, ó. Ela fez aqui as demonstrações dos carimbos. Cada um tem seu jeito de vender, né? Fala pra mim. Isso aqui é o que eu tô pensando? Hein, Alessandra? Responde pra mim nos comentários. Olha o que eu tô pensando. O que que é? Eu nem vou dizer o que que é, não. Mas se for o que eu tô pensando... Tá bom. Vocês já viram? Então, vamos ver aí os carimbos. Caraca! Olha isso. Olha isso. Fiz muito disso, hein, Alessandra? E carimbei muito e vendi todos eles. É aquela miudinha, aquelas margaridinhas miudinhas. Vou fazer um montão. Estela já começa a passar a base. Ih, Estela tem que mandar comprar a base. Ai, meu Deus. Tudo é comprar. Tudo é comprar. Oh, meu Deus. Peraí, como é que eu vou abrir isso aqui? Vocês tão gostando? Tô. Então, eu não terminei de contar a história, né? Nisso que eu falei. Meu Deus, meu Deus. Me ajuda. Conheci a Ju. Nós fizemos rolo com carimbo. A Ju começou a fazer uns carimbos simples, né, Ju? Agora ela é especialista. Conheci a Vânia. A Vânia também se ofereceu. Vânia, eu tô te devendo... Vânia, não é você que tá me devendo carimbo. Eu que tô te devendo pedras. Manda seu endereço pra mim. Vânia Pascoal, de Brasília. Tá toda ocupada aí que as suas vendas virou executiva e esqueceu das amigas. Meu Deus do céu. Aí conheci Vânia. E depois fui conhecendo várias e várias outras mulheres. E quer saber, gente? Tô muito feliz. Ó, olha isso. Tô mandando rápido. Passando rápido. Porque minha filha falou dos meus vídeos longos. Tem gente que assiste até o final mesmo, né? Mas aí eu tô apostando em vídeos curtos, que eu tô quase chegando a casa de mil vídeos. E quem sabe assim eu consigo pegar 100 dólares por mês do YouTube, porque tá difícil, hein, gente? Tô quase fazendo um talk show. Vou pegar minha sala, vou arrumar ela pra fazer talk show. Né? Pra poder entreter as pessoas. E de repente assim, quem sabe, eu consigo aumentar minha audiência no YouTube. Porque o YouTube, gente, dá muito dinheiro. E eu quero pegar esse muito dinheiro do YouTube. Ó, Mickey. Não vou dizer o que que é, mas eu vou tentar. Esse aqui é uma venda. Lembra, Miguel, que eu falei vendi, mas vai chegar uma nova remessa? Ó, chegou. Então é pra você. Se não me engano é a Shirley. Ouviu, Shirley? Tá aí. Esse lacinho tá maravilhoso. Vocês não tão vendo nada, né? Só eu mesmo. Ó, vamos lá. Esse aqui é a Shirley, já tinha encomendado. Eu falei que tinha vendido, ó, chegou outro. Isso aqui, se for o que eu tô imaginando, vou tentar e vou ver o que que faz. Esse aqui... É um lacinho, ó, arredondado nas pontas. Vai ficar um carimbo maravilhoso. Então, vambora, gente, comprar aí a promoção de seis carimbos por cem. Ainda essa semana. Pra eu ver se eu consigo comprar meus dois milheiros de tijolo. Eu não tô precisando de dois milheiros de tijolo, não. Tô precisando de cinco milheiros de tijolo. Olha que menor. Olha que menor. Esse. Olha essa aqui, tchutchuca. Que tchutchuca linda. Vem aqui pro meu cartão. Vou te apertar nele e vou fazer muito carinho. Gostaram do meu funk? Ficou horrível, né? Mas... Corujinha. Gatinho. Caraca, obrigada pelas margaridas. Tô amando, hein? Alessandra, hoje eu não vou mandar nada pelo correio, não, Alessandra. Tô estressada, tô quase infartando. Eu não sou novinha, não, gente. Só pareço novinha. Tô tentando cuidar da minha saúde, porque eu tô trabalhando demais. Eu tenho que parar de trabalhar. Caraca, você arrasou aqui, hein? Perua. Né? Viado. Que tá na moda. Viada, viado. Todo mundo gritando. Viado. É, vamos, vamos, né? Transformar esse termo no termo tão comum. Tão comum. Porque é muito triste saber, com essa crise que tá tendo no país, que não deveria ser crise. Vivemos numa democracia, né, gente? As pessoas tão matando os gays, os homossexuais. E matando mãe que abraça a filha na rua, né, Estela? Eu falo, filha, não me abraça, eu só tô vendo as duas agarradas na rua, que é logo dar um tiro. E só depois que mata, que a gente tiver estribuchada lá no chão, que vão descobrir que era mãe e filha abraçada, que nem aconteceu com pai e filho. Estavam lá depois dos jogos, os dois comemorando lá o futebol. E os dois morreram por puro ódio e preconceito. Então, vamos parar de falar disso, que é muito triste. Olha o que que aconteceu aqui, Matilde. Ela teve a brilhante ideia de botar as duas borboletas, dois lados da borboleta, num único carimbo. Amei, Alessandra. Ser humano é muito especial. Eles se desenvolvem. E esse gatinho é meu, né? Olha só, eu sonhava em ter um gatinho que eu não precisava fazer a orelhinha dele. Ó. Poxa, eu mostro as coisas que vocês não veem, né? Porque eu vejo, mas vocês não veem. Será que vocês viram o que eu mostrei lá? Eu vou juntar aqui. Fica rindo a minha cara não, senhora. Ó. Agora, olha isso aqui. Olha que borboleta linda. Preciso fazer um curso. Onde eu compro uma câmera profissional. Pra poder gravar as coisas assim, perfeitamente bem. Agora, olha o gatinho com a pontinha. É de quem pegar primeiro, hein, gente? Porque eu falo que eu vou ficar com tudo, vou ficar com nada. Sabe por quê? Vocês veem eu fazendo gatinho? O gato que eu mais gosto de fazer é uma bola grande com os olhos verdes. Eu amo fazer aquele gato com o rabinho pro lado. Quase não faço gato. Gente. Vamos lá. Vamos falar sério. Falando sério, o correio vai lotar, sua encomenda não vai chegar. Então tá na hora de você comprar, e a hora é já. Roberto Calo vai descongelar pra tocar no cruzeiro. Roberto Calo só aparece no final do ano tocando no cruzeiro. Eles congelam o homem o ano inteiro. Olha, gente, tô falando, é conspiração. Eles criaram um jeito de congelar o ser humano e ninguém tá falando nada, hein? Roberto Calo tá congelado. É um sonho o ano inteiro e tá lá na Globo do ano cantando. É, tá bom que aparece ele. Tava congelado, gente. O pessoal tá congelando o patrimônio nacional. Aí ele vai chegar e vai falar assim, vocês não sabem o prazer que a gente volta. Ai, como é que é? Mulher pequena. Ele fez uma música pra Mulher Pequena. A gente tá vendo com essas músicas do Roberto Calo, né? Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido. O meu coração dispara, chega até fazer ruído. Chega na ponta dos pés, se pendura no pescoço. E eu não sei cantar mais nada e eu sei que vocês também odeiam cantando. Meu Deus, José. Então tá aqui os carimbos, reuni tudinho, gente. E falando sério, é que se vocês querem comprar e que a comenda chegue em sete dias, porque o prazer de sete é quinze dias, é comprar já. Daqui pro início de novembro, gente. Porque depois vai atolar, correr e atola com o negócio de presente de Natal. Tá ficando atoladinha, tá ficando atoladinha. Tá ficando atoladinha. Toma, toma, bonitinha. Gostaram? Minha filha inspirada acabou de fazer. Vocês entenderam, gente, porque eu sou apaixonada pela minha filha? E meu bebezinho? Ó, meu filho tem maior dificuldade pra leitura, mas pra matemática o garoto é um cientista. É sim, gente. Vou te falar, muito bom ser mãe. Então, o que eu ia falar com vocês é o seguinte. Eu tô vendendo a promoção de seis carimbos por cem reais. O frete já não é mais grátis, mas eu tô cobrando doze reais só pra enviar os carimbos. Se vocês comprarem a promoção 50 mais 50 sem frete, tá? Que eu não tô cobrando frete e quiser botar o carimbo no meio, eu não cobro frete por fora. Eu estou eliminando os cartões que estão em cima da minha mesa, porque eu tô querendo tirar essas duas mesas da minha sala e botar uma mesa pequena. Eu preciso comprar uma mesa pequena. Eu não tenho sala, eu tenho uma zona na sala. Tô tentando arrumar minha casa. Então, eu não vim roubar, eu não vim matar. Eu podia tá roubando, eu podia tá matando. Não é assim que o pessoal faz no ônibus? Mas eu só estou fazendo propaganda dos carimbos de unha da Alessandra. Vou pegar o contato dela, vou perguntar se eu posso botar o zap dela no link, porque eu não consegui falar com ela depois disso. E aí eu boto no link da descrição desse vídeo. Da descrição desse vídeo. Gente, me siga lá no Instagram. Eu quero mil seguidores essa semana lá no Instagram. Eu mereço. Não mereço? Até cantando, eu tô cantando no Instagram, gente. Pagando um amicão, cara. Tem que ver, minhas amigas. Me zoa a benção. Então, vamos lá. O carimbo tá aqui, gente. Eu tenho uma sequência aqui. Eu devo ter uns 50 carimbos. Quero botar tudo pra fora. E se eu tiver que vender com desenho do lado, igual os carimbos da Cida, né Cida? Beijo pra você, minha linda. Sua encomenda foi ontem, tá? Eu vou fazer. Então, beijo pra vocês. Se inscreva no meu canal. E até a próxima, que será daqui a pouco. Tchau.